Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje eu não sei que sigla que eu dou, porque é um vídeo de, sei lá, reflexão, exposição, sobre um tema específico dos animes do mangá, da sociedade em geral. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra falar isso, ou se vai ser um tema que eu, sei lá, se tá achado por algum motivo específico. O assunto é complexo, sabe? Por exemplo, eu tava vendo uns vídeos e, sei lá, vagando pelo YouTube e pela internet sobre o que significaria o eti ou a exposição sexualizada das mulheres nos mangás. E, de fato, é uma coisa estrutural da sociedade. E tudo aquilo que tem invasão na arte é um sintoma da sociedade que gerou aquilo, que produziu aquilo. Principalmente do indivíduo inserido dentro da sociedade que produziu aquela obra. Então, ele tá, de algum modo, se expressando através da arte, ou através da escrita, ou do desenho. E meio que sendo ele mesmo como reflexo de uma complexidade absurda que criou ele, que criou o indivíduo. Porque ele tá inserido dentro de um complexo. Então, é muito difícil de saber. Não, você vai culpar, logicamente. Você vai punir. Você vai ter uma espécie de responsabilização. Caso atos que saiam do eixo, digamos, sejam cometidos pelo autor, pela pessoa que é artista, né? Eu não sei. Assim, é bem complicado saber se... A punição, pra mim, ela não resolve, na verdade. Porque a punição, ela tá tentando esconder pra debaixo do tapete uma situação, em vez de enfrentar o problema. Como eu falei, a arte da pessoa é um sintoma, é uma consequência da estrutura que criou a pessoa. E o eti, o hentai, a hipersexualização da mulher na sociedade, o machismo estrutural, ele foi densificado e criado no decorrer de anos, de décadas de hegemonia, como posso dizer, paternalista, numa sociedade extremamente agressiva com o gênero feminino. Ele se solidificou com uma expressividade, digamos, egóica, uma expressividade de afirmação, de poder, de controle sobre as suas carências físicas, carências emocionais, carências afetivas, localizadas principalmente no conflito, na competição que tem entre você ter um relacionamento, entre você efetivar um engajamento, às vezes físico, sexual, e de você sempre idealizar e desejar, hiperdesejar, hipernecessitar dessa posse e erotização do sexo feminino das mulheres em geral. Isso tudo desemboca nas produções artísticas como uma espécie de, sei lá, vomitar, digamos, uma espécie de refluxo. Não é assim, eu estou tentando analisar de onde veio, porque os autores que fazem isso, eles estão inseridos em uma sociedade que os ajudou a consolidar eles como indivíduos, como pessoas que podem ser ativas, ou seja, no sentido de predadores, sexuais, agressivos, podem ser passivas, no sentido de serem reprimidos, de serem sofrimento. O sofrimento está presente. Quando você pensa na ausência de alguma coisa, porque, por exemplo, você tem uma coisa muito comum, eu não tenho celular, meu celular é velho. Vou fazer um paralelo aqui, mas a sociedade exige que você tenha celular. E quando eu estou falando de ter um relacionamento, ou de ter afeto, ou de ter uma correspondência, um modo social de interagir, ou seja, de ter uma namorada, ou ter uma estabilidade expressiva, onde você consiga ter uma conversa, ser aceito pelas circunstâncias e estar junto das pessoas, e nisso também talvez ter parceiras ou parceiros, ou não sei, depende, se você é bi, homossexual, varia das suas preferências. Mas o modo como você se expressa sexualmente, o modo como você se expressa socialmente e afetivamente, é conduzido por uma gama enorme de moral extremamente difícil de entender. E dá desembocos extremamente complicados, porque... Sim, dá todo esse paternalismo escroto, esse... Eu não gosto de it. Eu acho it complicado, eu acho exagerado, mas... Ao mesmo tempo eu sou libertário da arte. A arte não tem culpa. Bom, a expressão, ela não tem culpa. O que é culpado é a estrutura que gerou aquela expressão. Se você não gosta da expressão, não adianta nada você atacar a expressão. É a mesma coisa com maconha, não adianta nada atacar as drogas, atacar... Eu acho mais saudável liberar todas as drogas e gerenciar o consumo, educar as pessoas que têm vício químico, que têm necessidades de... Enfim, que acabaram adquirindo esse vício, têm problemas psicológicos, problemas familiares. Ou seja, você educa a base para a base não viciar. Ou para se consumir de maneira ponderada, de maneira respeitosa, de maneira que não destrua o seu corpo. Mesmo que seja uma droga. Então, impedir a cocaína, impedir a heroína, impedir o ópio, impedir a metafetamina... A zen e outras drogas que existem, ela fomenta no submundo. E você se torna um páreo, você é excluído da sociedade, você é agredido pela sociedade. E você vai... Tem um debate de drogas também... Você cria uma circunstância onde você se torna uma parcela fomentada pela sociedade como um todo. Ou seja, você é alimentado. E o ciclo do vício é alimentado. E não é muito diferente quando você pensa em pedofilia, quando você pensa em sexualização extrema do corpo feminino. Às vezes do masculino também, mas principalmente do feminino. O culto aos músculos também. O culto à estética, no caso. O culto à estética pode deixar mais genérico, mas... O culto à beleza estética. O culto à saúde. O culto à juventude. Que desemboca na pedofilia também. E como o mundo é machista e paternalista, desemboca na pedofilia com viés ao sexo feminino. Ou seja, o fetiche vai se direcionar completamente, ou 80% para o sexo feminino. Porque o mundo é isso. O nosso culto à estrutura estrutural. Então, se você deixar tudo às claras... O problema não é na expressão da arte. Assim como o problema não é o usuário da droga. O problema é a estrutura que criminaliza e destrói através dos N atritos do... Ou você é carrasco ou você é o executado. Tipo, uma das duas coisas. Ou você é a pessoa que atirou ou a pessoa que levou o tiro. No caso, se o cara é um machista ou ele é um pedófilo. Ele é o cara que está dando tiro ao exercer a sua pedofilia e o seu machismo. Quando a sociedade pune ele, ele está levando o tiro. Então, ele é tanto vítima quanto culpado ao mesmo tempo. Tem essa dicotomia. E a sociedade amorfa, né? A sociedade amorfa. A moral amorfa. Ela é culpada também. Só que daí ninguém... É aquele esquema, né? A culpa quando ela dilui entre a coletividade, ninguém se sente culpado. Agora, quando o indivíduo é enquadrado na sua materialidade, nas suas fronteiras. A culpa tem um peso. A culpa tem um nome. A culpa tem uma responsabilização. E você ganha uma espécie de... Laranja. Além com a laranja. Você não vai tratar o problema. Você vai tratar só os sintomas. Você não vai tratar as causas. Não vai tratar a doença. Vai tratar só os sintomas. Os sintomas é matar uma bactéria. A bactéria é o cara que está expressando aquilo. Que pode ser, sim, um pedófilo. Que pode ser, sim, um machista. Que pode ser, sim, enfim... Ou um drogado, viciado, se causa... Independente químico, né? Porque senão fica pejorativo também. Independente químico, se for um caso de drogas. Então, a estrutura fomenta que ele seja vítima. E ao mesmo tempo que ele é vítima, ele se torna um agressor. Um drogado. Um dependente químico. Ele tem um preconceito estrutural aqui falando. Um dependente químico pode roubar. Pode trair desequilíbrio físico. Pode cometer suicídio. Pode agredir alguma pessoa. E em outras coisas. Um dependente químico age, sim. E um cara que é reprimido sexualmente. Um cara que sofreu bullying. Ou que não teve afeto. Que se levou fora na vida. Que sente carência física. Carência emocional. Ele começa a agir de maneira agressiva. Às vezes, de fato, criminosa contra as pessoas do sexo oposto. Muitas vezes é um pedófilo. Muitas vezes é um machista. Muitas vezes ele pode ser simplesmente um machista passivo. Ou um pedófilo passivo. Ou seja, ele não expõe essa agressão para o meio. Mas ele consome o que o meio produz para ele. Ou seja, ele tem material que o meio lhe garante. Ou seja, ele consome pornografia. Ele consome produtos específicos. É chamado de Guilty Pleasure. Se eu não me engano. Quando você consome material que você sabe que é errado. Moralmente errado. Não é das circunstâncias vigentes. Ou seja, do moral vigente. Das condutas estruturais. Do adequado social vigente. Mas você tem uma necessidade daquilo. Tanto para aquilo ser exposto para você. Ou seja, você que nem o celular. Se todo mundo tem celular, você quer ter celular. Se todo mundo tem desejos sexuais. E o produto para você fazer desejo sexual. É a erotização do corpo feminino. Na pornografia. No hentai. Às vezes na pedofilia. No eti. Exagerado. Você acaba consumindo. Isso se torna um vício. Você é viciado em pornografia. Ou viciado em satisfação do seu culto. Eu não sei nem a palavra. Eu sou doença. Entendeu? A sociedade é doente. Eu sou doente. Todos os otakus em geral. Tem essa tendência a ser doentes. Porque eles já são excluídos. São isolados. Tem problemas afetivos profundos. Problemas emotivos profundos. Tem a parte de que homens não se tratam psicologicamente. Porque a gente é estruturalmente criado como robô. Como se a gente não tivesse sentimentos. Como se um fora não te destruísse. Se você não ficasse um ano mal. Às vezes. Por causa de um fora. Porque você acabou se apaixonando por alguém. Acontece. Então o homem. Ele tem toda essa fase. No patriarcaso. No machismo. Tem toda essa pegada de ser. Uma pedra. Literalmente. Uma pedra que não pode se expressar. E que quando se expressa fisicamente. Efetivamente. Se expressa de maneira extorcida. Porque já foi criado de maneira extorcida. Não tem vazão. Não conversa com ninguém. Não consegue esclarecimento. O que acontece é que ele vira. A bactéria aniquilada. Quando a lei e a punitivismo é aplicado. E ele é um reflexo da estrutura social. Eu vejo ele como vítima. E também como agressor. Eu não sei qual dos dois é mais. Mas o problema é. O indivíduo é penalizado. E a sociedade não é penalizada. Agora. Todo mundo tem teto de vidro cara. Assim tipo. Se for fazer um parâmetro. Tirar a pedofilia. E eu tirar. O machismo. Tirar o vício. Independentes químicos em drogas. E jogar um parâmetro. Para além do antropocêntrico. Tem o carnívoro. A gente é carnívoro. A gente mata animais a rodo. Entendeu? E é absurdo. Ou a gente. Sei lá. A gente constrói uma cidade. Cheia de concreto. A gente concreta. Quarenta quilômetros quadrados. E não é errado. Porque é socialmente aceito. É naturalizado dentro da cultura humana. E dentro das nossas. Enfim. Estruturas. Que a gente vai lá. Faça um buraco gigante. De exploração de minério. Destrua. Um estado inteiro. Uma cidade inteira. É. Não sei. Pensa numa grande destruição. Por causa da mineração. Que a mineração é extremamente agressiva. E molde o meio. A nosso desejo. A nossa imagem. Para sobreviver. Mas a gente não pode se autopunir. Porque a gente é o próprio juiz. Agora. Quando você segmenta. E fala. Essa empresa é corrupta. E eu sou o estado. Então eu vou punir o estado. Você está fazendo o que? Tratando do sintoma. Por que que a empresa é corrupta? Porque a sociedade. É uma pessoa. É feito por pessoas. Pessoas que nasceram na sociedade. Pessoas que interagem com a sociedade. Não existe moral perfeita. Então é sempre esse esquema. Como você. Conseguir tratar a complexidade moral. É a complexidade das interações humanas. Onde as empresas não se corrompam. Não seja aquela estrutura macro escrota. Que. Tem nem como descrever. Que causa uma desigualdade humana. Existencial. Absurda. Destrói a vida de inúmeras. Assim. Tipo. É tão complexo. É tão complexo. Que você pode pegar. E ajudar a responsabilizar. Toda. Subnutrição. Toda. A desigualdade. Toda. O modo como as pessoas pobres. Acabam tendo. Sendo obrigadas a sobreviver. Sendo obrigadas a ter uma. Educação de má qualidade. Uma saúde de má qualidade. Um entretenimento de má qualidade. Porque elas não conseguem consumir. Já que é tudo capitalizado. Elas não tem poder aquisitivo. Não tem capital cultural. Não consegue acessar. Esse tipo de coisa. E. É uma das minhas defesas para a pirataria. Porque pirataria. Ela. Meio que é um dos pontos de fuga. Já tem outro vídeo. Que eu falei da comunidade. Do quanto é comum. Você. Doar as coisas aos outros. Em vez de. Cobrar dos outros. E. Estabelecer fronteiras e propriedades. Mas. Voltando para o tema. Que é. O tema do machismo. O tema do. Pedofilia. Do et. E o porquê. Isso desemboca. É. Em eliminação. De. Fatores específicos. Que são. Os criminosos. Que acabam. Saindo da conduta. Que é considerada. Conduta adequada. Conduta. Que não pode ser quebrada. Que são as regras sociais. Ponto. As regras sociais. São idiotas. E a pessoa que faz isso. Ela também. Não é inocente. Não estou dizendo que ela é inocente. Mas as regras sociais. São absurdamente. Hipócritas. São absurdamente. Ignorantes. Regras sociais. E leis sociais. São alienadas. Entendeu. Porque elas são criadas. Para formatar. E formalizar. E para reificar. E para estruturar. Alguma coisa. Aleatória. Elas querem. Controlar. Uma coisa. Que elas não compreendem. Tem que ter uma. Uma compreensão. Para você entender. O porquê. Que uma pessoa. E porque a sociedade é paternalista. Porque a sociedade é machista. Porque tem um sintoma. No indivíduo. Que ele exerce. Esse tipo de representação. Esse tipo de extrapolação. Seja na atitude. Seja na. No intersubjetivo. Ou seja. Porque as pessoas são reprimidas. É tudo na passividade. É tudo na escondidas. As pessoas consomem pornografia na escondidas. É tudo por baixo dos panos. Porque tudo que é errado. Não pode ser saído das quatro paredes da sua casa. É como se a sua identidade fosse segmentada. Entre a identidade moral correta. Que é o mundo. Que é o mundo colorido. Onde tudo é perfeito. Onde a moral funciona. E aquele reprimido interno seu. Que nas quatro paredes da sua casa. Você é um ser de merda. Como todos os outros seres humanos. Que são um bando de ser de merda. Que na sociedade. Age como se fosse um santo. E quando ele acaba. Saindo da sua porta. Saindo dessas quatro paredes. Que é a sua identidade. Ele acaba extrapolando isso. Sendo um babaca. Sendo um desgraçado. E sendo moralmente. E não adequado para a coletividade. Ele vira um alvo. E ele leva um tiro. E aí. A merda que ele era. Nas quatro paredes. Não é aceita. E o íntimo dele. É exposto. E a pessoa é julgada. E agredida. E ele leva um tiro. No caso. Eu estou falando aqui. Que ele é destruído a vida dele. E a obra dele. Ele é demitido. Não sei o que lá. Pode ser homem. Pode ser mulher. Não sei. Normalmente é homem. Porque homem é um filho da puta do caralho. Que é machista. Que é pedófilo. Geralmente recai nos homens. Homens é tudo. Que tem de ruim. As mulheres. Algumas vezes. Porque a sociedade. É tanto antropocêntrica. Quanto falocêntrica. É centrado nos homens. Então os homens. Eles são tão. A causa. Quanto. Eles são. Os. Os próprios babacas. Que efetiva essa causa. São os efeitos também. Ele causa o efeito. E a mulher. Ela fica meio que. Como se ela nem fosse passiva. Como a mulher fosse uma figura secundária. Na sociedade. Que só existisse. Exatamente. Para ser objeto. E para ser. Olha como isso é. Trágico. É absurdamente. Trágico. A nossa relação social. A nossa estrutura social. É absurdamente. Trágico. A gente tem uma cultura. Totalmente. Falocêntrica. Que criou regras. É. De regulamentação. Coletivas. Completamente. Não esclarecidas. Completamente alienadas. Que são punitivistas. E não resolvem o problema. E ficam. Sendo paliativas. É. Observante paliativo. E que que eu desejo aqui. Eu. Literalmente. Como eu falei. As drogas. Deveriam ser livres. Todo mundo poderia consumir. O estado. Ou a organização. É. Social. A sociedade. Deveria suprir. No ensinamento. Na estrutura. Do dependente químico. Na daqueles que são. Viciados. É. No bem estar da sociedade. E abraçando. Esse tipo de pessoa. E a mesma coisa. Se ela não fosse. Uma sociedade. Falocêntrica. Ela tem que ser. Desvincular. Do falocentrismo. Desvincular. Do antropocentrismo. E desvincular. Das estruturas. Machistas. As estruturas. Paternalistas. Na sociedade. E tratar. E educar. As crianças. Desde o berço. E aí. Quem sabe. Porque a arte. É livre. A arte. Ela. Ela. O que você quer. Botar numa caixinha. Ou querer botar numa caixinha. E esconder. A realidade. É. Como se você quisesse. Fechar os olhos. A gente tem desejos. As crianças. Elas. Tem menor de 18. Maior de 18. Essa é uma. Linha arbitrária. Cultural. De definir as coisas. Por exemplo. Se um menino de 13 anos. Transar com uma menina de 13 anos. Ele não é pedófilo. É. O ponto é a variação de idade. Se ele é maior de 18. Aí ele é um pedófilo. Se ele é menor de 18. O que ele é? Se ele agredir a menina. Isto para a menina. Um homem. Ou se for o contrário. Se uma menina agredir isto. Para um menino. Isso é possível também. Aí. Se ela for menor de 18. Ela é pedófila. Ou não é pedófila. Então. Tem toda essa segmentação. De conceitos. De ordenação. Que não funciona. Porque não tem como funcionar. Porque não tem como ser perfeito. Então. Não consegue ter uma coesão. Na estrutura das relações humanas. Então. O ponto é. Saber que não dá para ser perfeito. E tentar gerenciar. Assim como se faz. Nos bons países. Que liberaram as drogas. Gerenciar a sociedade. E gerenciar. O machismo. O paternalismo. A pedofilia. Para diminuir isso. E mitigar isso. Não existe. Sempre vai ter alguém. Talvez. Que extrapole. Acabe sendo pedófilo. Mas. Não dá para pôr para debaixo do tapete. E nisso sim. Você poderia legalizar. A pornografia. Legalizar. A prostituição. Legalizar. Não a pedofilia. Mas. É. Bom. Aí já fica. Num debate moral. De tabu. Você não poderia expor. O corpo da menina. Mais nova. E ficar fetichizando. E aí. Não dá. Porque teria o tabu. Só a partir de tal idade. Para você fetichizar o corpo. Mesmo que seja em desenho. Porque eu estou falando de anime. Geral aqui. Mas. Se for falar de pedofilia. No sentido. Estrito senso. De pessoas reais. Aí o negócio é pior ainda. É muito mais complicado. É. Por exemplo. É. As culturas. É. Do Médio Oriente. Ali. Que tem uma tendência. A fazer casamentos. Entre garotas. Novinhas. E pessoas velhas. Isso é absurdo. Na nossa concepção ocidental. É. De interpretação da cultura. E isso. E como eles tratam as mulheres. A não equidade. A brutalidade. A cidade extremamente arraigada. Dentro dos cultos tradicionais. Ou mesmo a cidade indiana. Que é segmentada em castas. Ou seja. Não existe moral. E não existe sociedade perfeita. O ponto é. Como equilibrar uma cidade. Onde todo mundo consiga. Respirar. E. Justiça não vai existir. Mas onde seja gerenciado. Os problemas corriqueiros. Se for gerenciado. E for educado. Até mesmo. Animes. Com garotas lolis. Com garotas menores de idade. Não seria um problema. Ou seria. Teria um resultado. Muito pífio. Na resposta. De fora do quarto. Porque. A pessoa que está dentro do quarto. Que está dentro. Isolado. Do seu próprio. Das quatro paredes. Seria uma pessoa educada. Seria uma pessoa moral. Seria uma pessoa. Eticamente estruturada. Sensivelmente estruturada. Afetivamente estruturada. Emocionalmente estruturada. E. Ela poderia até consumir. Esse tipo de cultura. E mesmo assim. Ela não exercer. Esse tipo de cultura. Ou seja. Seria arte pela arte. E não arte na realidade. Não arte extrapolando as quatro paredes. E se uma pessoa. Consome dentro da sua casa. E não faz mal para ninguém. Está tudo bem. Que nem drogas também. Ela faz mal para si mesma. Mas ela não faz mal para o outro. Se ela não faz mal para o outro. Não tem porque você atirar nela. Porque a sociedade só atira. Naqueles que. Causam efeitos negativos. Nos semelhantes. Ou seja. Você ser um pedófilo. E agir como um pedófilo. Enfim. Essas coisas. Então. Se você. Tivesse culto. De intimamente. Consumir. Mas não agredir o outro. E não exercer. Esse reflexo. Esse refluxo. Na sociedade. Não teria problema. Assim como seria um usuário de droga. E assim como. A estrutura da sociedade. Penaliza os usuários de drogas. Dependentes químicos. Faz uma. Toda uma estrutura. Que. Acaba fomentando. Ainda mais. A efetivação. Desse submundo. No caso. Do machismo. Adentrado. No caso. Da estrutura. Social. Paternalista. E falocêntrica. E geral. Machista. Enfim. Escrota. Que a gente tem. Desemboca. Que certas pessoas. Certos autores. Principalmente. Na sociedade japonesa. Que tem uma. Carga. Uma estrutura. É. Ímpar. Completamente. Ímpar. As pessoas lá. Elas. Não conseguem. Se. Constituir. Como seres. Humanos. Sensíveis. Físicos. Que tenham. Abrangência. E tenham. Suas necessidades. Supridas. Porque eles não são supridos. E o seu imaginário. Acaba extrapolando. Em grande parte. Para o seu desejo. Na sua vazão artística. É. Isso no caso dos animes. E dos mangás. E na sociedade em geral. Também nos jogos. E em outras coisas. Da cultura japonesa. E isso. Tem em todos os lugares do mundo. Incluindo aqui. No Brasil. Claro. Em todos os outros lugares do mundo. Então. É chover no molhado. Sinceramente. Fazer leis. Que sufoquem as pessoas. É. Fechar os olhos. É. Jogar todo mundo. Dentro de um quartinho. Para como se existisse. Um perfeito. Uma moral. Que fosse melhor que a outra. Uma estrutura. Que fosse melhor que a outra. E que. Não enxergasse mais. Não refletisse mais. Não pensasse mais. É. Literalmente. Se alienar. É uma alienação. Pela moral. Uma alienação. Pelas regras. E não. Uma espécie de estruturação. Da sociedade. Para compreensão. Para trato disso. Para tratamento disso. Para tirar. Toda essa estrutura juvenil. Que vem desde a juventude. Até a vida adulta. Que gera essas pessoas. Extremamente traumatizadas. Extremamente complexadas. Que não conseguem controlar. Os seus ímpetos. É. Fisiológicos. E imaginativos também. E pior. De comportamentos. De pensamento. De comportamentos morais. De comportamentos epistêmicos. De preconceito. Entendeu. A pessoa se torna um párea. Porque. A pessoa é criada. Como párea. Ela se torna um párea. E as vezes. Ela leva um tiro nas costas. Exatamente. Isso que eu quero dizer. Então. Acontece. Eu posso levar um tiro nas costas. A qualquer momento. E eu posso dar um tiro nas costas. De alguém. A qualquer momento. Porque eu sou membro da sociedade. Só que. Se eu for a parte da coletividade. Eu vou me dissolver. Na galera. Dissolver na lei. Dissolver no moralmente correto. Então. Eu não vou me sentir. É. Agredido. Ou agressor. Mas. Se eu for a vítima. Aí. É. Morto socialmente. Literalmente. Mesmo que eu não morra em vida. Viva. Biologicamente. Eu vou morrer socialmente. Porque a sociedade. Vai me excluir. Mais do que eu já sou excluído. Porque eu já sou um párea. Mas. Eu seria um párea. Pior ainda. Que dá. Para ter um fundo. Do poço. Mais fundo ainda. Eu já sou um párea. Porque. Mas é isso. Entendeu. É esse o debate que eu quero falar. Sobre iti. Sobre hentai. Sobre drogas em geral. É essa a pegada. E porque eu. Eu sinto muito. Que. O cara seja um produto da sociedade. Os caras que tiveram. Esse tipo de atitudes. Pedófilos. Atitudes. Machistas. Atitudes. Específicas. Dos autores japoneses. Ou autores gerais. Tem outras pessoas no mundo. Não são só do Japão. Isso não é exclusivo do Japão. Nem lascando. Mas. Eu sinto pena dele. Mas eu não consigo. Deixar de. Eu não vou me eximir. Eximir da minha responsabilidade. Como um indivíduo dentro da sociedade. Que aponta o dedo. E é culpado. Porque todo mundo. Que aponta. Está apontando para o espelho. Então eu sou culpado. Da agressão. Que o cara está sobrevivendo. E sentindo na pele. Mesmo que ele também. Seja culpado. Pela própria agressão deles. E não tem inocente. Na droga da sociedade. Entendeu? E eu também sou. Um maldito. Que está. Punindo a pessoa. Por ela ser quem ela é. E não aceitando. Não abraçando a pessoa. Não educando a pessoa. Mas sim. Matando. Ou agredindo ela. De maneira. A jogar. A obscurecer. A deixar nebuloso. A jogar o problema. Para baixo do tapete. E querer regrar as coisas. No sentido de domínio. Sabe aquele controle. Tipo. Tem que ser isso. Tem que ser isso. Aquela fé. Aquela vontade humana. De controlar. Os ímpetos. Mais diversos. Sejam morais. Sejam intelectuais. Sejam sociais. E virar as costas. Para a complexidade do problema. E esse é o ponto. É muito fácil. Você ter uma moral. Que te regule. E te guie. Com uma bíblia. É muito difícil. Você criticar a sua própria bíblia. É muito fácil. Ser juiz. É muito difícil. A gente criticar. A gente mesmo. sendo juiz. Como eu falei. O meio ambiente está aí. Sofrendo com a gente. E a gente não faz. Não pode julgar. Nós mesmos. A gente simplesmente. Aceita o eco. A consequência das nossas ações. Como completude. Como sociedade antropocêntrica humana. Não como individual. No caso do individual. A gente consegue. Matar. E é isso. Obrigado por me ouvirem pessoas. E é isso. Falou pessoal.